A Rala Corintiana da Gente Filha no canal, quem fala é o Daniel, trazendo mais um vídeo do Coringão pra vocês. Eu vou falar pra vocês, cara, tô sentindo, já tô até vendo esse poró popó da torcida com o time amanhã no final do jogo. Coringão tem jogo decisivo e eu vou passar pra vocês aí as informações da partida, aonde assistir. E vamos comentar um pouquinho aí dessa situação, principalmente dessa situação da vaquinha pra poder pagar a arena. Eu acho que é um assunto interessante pra gente falar, ontem eu abordei um pouco e vamos falar mais um pouquinho dessa situação, bora lá. Galera, já deixando aí já um ótimo começo de final de semana pra todo mundo. Uma boa tarde, boa noite, bom dia pra quem for assistir o vídeo depois. Já deixamos créditos ao Chico, ao meu timão. Bastante informação interessante no vídeo, mais focada pra essa situação da Neoquímica Arena. No final também, comentando um pouquinho do jogo, né? Esse clima hostil que o Matheusinho também comentou no final da partida contra o Atlético Paranaense, que o Corinthians tá preparando pra amanhã um jogo decisivo. Eu vou passar pra vocês rapidinho aí as informações da partida e depois eu quero saber aí mais de vocês dessa informação, né? Da vaquinha, se vocês acham que vai dar certo, se vocês não acham, larga nos comentários aí pra gente conversar. Eu acredito que tem todas as condições de dar certo. Vai precisar de uma situação de marketing forte, principalmente do Corinthians, tá? O Corinthians tem que ajudar bastante nessa parte e tende sim a dar certo. A torcida do Corinthians é muito engajada, então eu acho que pode dar bom. Deixa eu falar rapidinho pra vocês aqui do jogo, que tem as informações pra passar da partida. Bom, amanhã o Corinthians enfrenta, né? Às 4 horas da tarde, a gente saiu na desvantagem, 1x0. A gente precisa reverter esse resultado com um gol de diferença, empate vai levar pros pênaltis, né? A transmissão vai ser pela TV Grobo, pela Sport TV também vai estar passando. E também vai ter na Prime, na Prime Video também pelo streaming. Então vai ter aí três lugares pra gente poder acompanhar. O Corinthians vem de uma vitória, baita, de uma vitória, né? De 5x2 no Campeonato Brasileiro. O Flamengo vem de uma derrota, de 2x0 pro rival lá no Rio de Janeiro, pro Fluminense. O Corinthians que não vai poder contar com um dos principais nomes da vitória por 5x2, que é o Memphis, né? Vai estar acompanhando com certeza o jogo, mas não vai poder participar, infelizmente. Mas a gente tem aí, como eu já falei, todas as condições de poder enfrentar o time do Flamengo de peito aberto e conseguir sair com a classificação. E galera, deixa nos comentários aí, fala dessa situação da quitação da Arena. Vocês acham possível essa informação de em seis meses chegar aí no valor da quitação? Seria um negócio impressionante. O Corinthians ia conseguir uma marca histórica. Eu já falei disso aqui no canal há muito tempo atrás, que seria uma coisa que reverberaria de forma mundial. E acho que pode acontecer, mas quero saber de vocês aí, a opinião de vocês, beleza? Galera, provavelmente eu volto amanhã de manhã com detalhes técnicos desse jogo do Coringão, né? Vamos falar aí da provável escalação, do clima, de como é que tá aí o vestiário do Corinthians se preparando pra esse jogaço de bola amanhã na Nelquímica Arena. E também já vai deixando aí a expectativa, quero saber a expectativa de vocês pro jogo. Como eu falei, eu já tô até imaginando o poró-popó da torcida junto com o time amanhã no final da partida. Beleza, galera? Logo, logo mais eu tô de volta. Um abraço pra todo mundo. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, um abraço e vai Corinthians! Corichas!